Oi, oi, opodinhos! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Bloxbag! E hoje, pessoal, eu estou aqui para fazer um tour pela minha casa, finalmente, né? Depois de tanto tempo esperando essa casa ficar pronta. E, gente, antes de tudo, antes de a gente começar o tour, eu queria agradecer pelo Arisio. Aris, eu não sei falar o seu nome, mas vai estar aparecendo aí na tela, que ele construiu essa casa para mim. Então, muito obrigada E vamos lá conhecer a casa, gente Provavelmente esse vídeo vai ter duas partes E, gente, me desculpa se o microfone tiver com algum chiado de fundo É porque eu tô com um temporário Porque eu comprei um já, um melhor aqui pro canal Só que ele só vai chegar dia 27 de dezembro Então, né, vamos ter que ficar com esse por enquanto Vamos começar Eu vou mostrar aqui primeiro como é que é a casa toda por fora Ela é muito grande, gente, sério Deve se perder lá dentro Bom, a decoração de Natal fui eu que fiz Então não liguem se estiver feio Bom, aqui na entrada já temos uma árvore de Natal Papai Noel Essas renas lindas aqui Bom, eu vou mostrar pra vocês primeiro a casa de visitas Porque são duas casas, né Tipo, essa aqui é uma casa de visita Tipo, se vir alguma pessoa aqui, né, me visitar Ela fica na casa de visita Tem um pinguim muito lindo aqui na entrada já E olha, gente, essa é a casa de visita Que é só pra uma pessoa ou duas, né, tipo, passar a noite aqui Olha essa foto de pandinha que eu coloquei Ficou muito fofa As fotinhas eu que coloquei Eu ainda não botei todas as fotinhas Tem um banheiro E aqui tem o segundo andar da casa, né Que tem uma cama Que, claro, como eu falei, é pras visitas Tem até uma varanda, gente Olha só aqui pra gente tirar umas fotos Olhar tudo Nossa, tem uma casa grande na frente também, hein Deixa eu fechar pra não entrar ninguém, né É, o quê? Vamos lá agora pra casa principal Que no caso é a minha Bom, tem uma pessoa aqui, tudo bom? Gente, olha só aqui Tem um boneco de neve Tem essas árvores Tá tudo decorado de Natal Hi, hi Vamos lá Eu vou entrar aqui, então, pra vocês E essa é a minha casa Barra mansão Mas eu não gosto de falar mansão Porque eu acho que fica muito, sei lá Muito me exibindo Então eu prefiro falar casa Gente, eu nem sei por que lado eu começo Bom, aqui é uma salinha, né Tipo, uma salinha Gente, olha esse pinheiro que eu coloquei aqui no meio Vai ser super legal Em breve vai ter várias historinhas Vamos fechar aqui a porta pra não entrar ninguém Bom, eu vou começar por aqui Ó, aqui tem umas decorações Tem uma escada Gente, tem até uma cachoeira Se eu quiser vir aqui, ó Puf, pular na cachoeira É o quê? Aqui Tem uma sala Essa eu vou considerar, tipo, a sala de estar mesmo, né Porque tem... Não, é, pode ser a sala de estar também É que são duas salas, gente São duas salas, isso mesmo Tem um PC aqui Tem um banheiro, ó Banheiro Aqui tem um quarto Que eu ainda não sei Se vai ser o meu quarto Ou de alguém Gente, eu não sei E eu ainda vou ter que construir o quarto dos inscritos Que eu ainda não fiz Ó, esse aqui eu tava pensando de ser o meu quarto, né Porque eu achei muito bonitinho Mas se vocês quiserem Vocês podem escolher aí, né Botem um minuto do vídeo E escolham um quarto que pode ser meu Que eu ainda tô muito em dúvida Tem um PC aqui e tudo mais Agora eu vou terminar primeiro o primeiro andar, né De mostrar pra vocês Aqui é a cozinha, gente Essa mesa, ela era menor Só que eu tive que aumentar por causa dos inscritos Que a gente tava fazendo uma festa aqui Em especial os 300k Isso mesmo, a gente já chegou aqui Então vamos lá Aqui tem um quartinho Que é o cantinho da limpeza Vamos dizer assim Eu acho que eu não coloquei luz, não Eu esqueci Porque esse quartinho é o que fiz, né Tem um quartinho da limpeza E dá de sair por aqui pra baixo É uma passagemzinha Pra ir ali pra fora Pronto Mostramos aqui E agora vamos para a cozinha A cozinha Gente, se vocês ouvirem Eu engolindo a saliva Saliza, não Saliva É porque eu uso aparelho Daí eu acabo É meio ruim Bom, aqui é a cozinha Acho que vocês conhecem Do vídeo que eu comi quentos Cachorro quente Pra quem não viu Vai tá aí nos cards Ó, essa é a minha cozinha Tem algumas coisas aqui Tem geladeira Aqui tem Dá de fazer um sorvete Um sorvete Nesse verão aqui Um sorvete Não cai nada mal, né, gente Ó, essa é a cozinha Gente, isso aí é como eu consegui mostrar Toda a casa nesse vídeo Eu não sei Bom, essa aqui é a sala Que pode ser de visita, né Também, ó Mas tem uma TV aqui Bem grande Tudo mais Aqui tem Tem um piano E lá fora A gente vai depois, né Ah, o que mais que tem aqui Aqui é a entrada, né Tem quem vende carro No caso, a gente, né Aquela entrada Geralmente não é de se usar, né Ó, sentar Como assim Oxe, eu não sabia que era um banquinho Gente, que legal Tá descobrindo coisas na minha casa Aqui tem um banheiro Um banheiro Esse é o principal banheiro da casa, né Que é o mais fácil de usar E tudo mais Tem um espelho Tem as cozinhas aqui Tem uma rena muito fofa no banheiro Gente, então Esse é o primeiro andar Agora a gente vai lá pro segundo Vamos subir aqui O segundo é mais de quartos, né Aqui tem uma varandinha Eu vou mostrar bem rápido pra vocês Eu ainda vou botar quadro, gente Não se preocupem Aqui é um quarto Normal Que eu tô pensando futuramente Se eu for fazer algum vídeo de historinha Ser um quarto pra criança, né Que tem cara de ser um quartinho pra criança Daí fica bem legal É só dar mais umas decoradas Aqui tem mais um banheiro, né Um banheiro simples Aqui Eu tava pensando esse aqui Ser o meu quarto também Mas eu sou muito em dúvida Tem um banheiro aqui também Ó, nesse quarto Esse quarto eu achei muito bonito Porque olha a vista que tem Dessa varanda Sério, gente Podia ver lá atrás também Então eu gostei bastante desse quarto Deixa eu fechar a porta Aqui tem uma varandinha, né Uma varandinha Vamos lá Agora vamos pra onde Que eu não almocei Pra cá Aqui tem mais um quarto Que eu ainda não sei De quem vai ser, gente Futuramente vai ser Algum quarto de alguém Por enquanto eu não sei E aqui tem mais um quarto Não sei com o que Que eu vou fazer Todos esses quartos aqui E aqui tem dois quartos Aqui Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui É um quarto Aleatório também E esses dois quartos aqui São da bananinha e da Mari Eu não sei qual que é o da Mari E qual que é o da banana Mas é um dos dois É o delas, tá Eu acho que esse aqui É o da banana Que elas ainda vão decorar E esse aqui É o da Mari Se eu tiver invertido Me desculpem É o que Ó, tem uma cadeira Então esse foi o segundo andar Bora lá Sem mais enrolação Para o terceiro E para o último andar Aqui, gente Olha Tem uma fonte Pra gente sentar E ficar olhando Dá de jogar moeda, né Vá que dá sorte Não sei Fazer um pedido aqui Deixa eu fazer um pedido Nessa fonte Dinheiro eu não tenho, né Porque eu gastei tudo Mas eu quero pedir Hum, o que que eu vou pedir Pra essa fonte, gente Deixa eu pensar Eu quero pedir Pra gravar com a Julia Manigal Vamos ver se essa fonte Me ajuda Fonte, ó Tô confiando em você Vamos lá Aqui é a fonte, né Tem uma bateria aqui Do meio do nada E aqui tem mais uma sacadinha Uma sacadinha, né Parece que eu tô fazendo Sei lá Ó, aqui Ó lá Trás Que a gente já, já Vai pra lá Então bora Aqui terminar de mostrar O terceiro andar Já, já não Porque lá atrás E tudo mais Vai ficar pra um próximo vídeo Então vamos lá Terminar aqui o segundo andar Terceiro andar Tô perdida já Aqui tem mais o banheiro Gente, eu gostei desse banheiro Achei ele ficou bonitinho, né Ficou um banheiro fofo Aqui tem uma academia, gente Tem uma academia Tem uma academia Na minha casa Ó, pra gente fazer exercício Aqui, deve ficar olhando o relógio, né Ouvir uma música Perder calorias Aqui também tem esse negócio aqui De levantar peso Ó, sou uma panda forte Sou uma panda forte Tá nevando lá fora, hein Tem esse negócio aqui De socar Nossa Que agressividade, Natasha Que agressividade Meu Deus Tá, eu tô Tô batendo essa coisa aqui Enfim, bora lá Aqui tem uma Mais uma mini sala Aleatória Gente, talvez em breve Eu mude algumas coisinhas Alguns detalhes, né Faça outras coisas aqui Mas por enquanto vai ficar assim Olha, tem um boneco de neve Aqui Aqui dá de sentar Ficar, ó Curtindo a vista Olha essas neves Tomar um banho de neve Aqui Tem uma fontezinha, né Muito bonitinha Ai, gente Deixa eu mostrar pra vocês Essa aqui é uma das partes favoritas da casa Que é o cinema Isso mesmo Deixa eu ligar aqui pra vocês Deixa eu... Eu quero o canal do Unicórnio Não Aê, canal do Unicórnio Vamos assistir Ah, tem que pegar pipoca, né Gente Não Tem que pegar pipoca antes Aqui, ó Pipoca E a gente senta aqui pra comer Assistir o filme do Unicórnio Olha Que fofinho, gente Que fofinho Aqui é o cinema, então Tem mais uma varanda aqui É E aqui é um quarto Um quarto no cinema Tudo bom Esse quarto eu não sei de quem vai ser, gente A maioria dos quartos não tem dono Mas provavelmente eu vou trocar algum desses quartos Pelos quartos Pelos quartos, não Pelo quarto dos inscritos Gente Fechando essa porta Temos um esconderijo Mas vai ficar pra outro vídeo Porque eu não vou mostrar nesse vídeo, gente Em breve Eu quero que vocês comentem O que vocês acham que tem ali Naquele quartinho, hein Quero ver se vocês vão adivinhar E bom, pessoal Esse aqui foi o tour pela minha mansão Vou pular aqui mesmo Porque eu sou dessas Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o seu like Pera, eu acho que eu não mostrei aqui, ó Deixa eu ver Ah, aqui é um corredorzinho, né Que tem pra sentar Ai, turma, que susto Que susto De um menino ali, gente Meu Deus De um menino me espionou na minha casa Tudo pão, eu vou sentar Eu vou sentar aqui, ó Sentar nesse sofá E, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de deixar o seu like De compartilhar o canal De se inscrever também Eu quero ver todo mundo deixando muito like Fantástico E, ó O próximo vídeo Eu vou mostrar tudo o que tem lá atrás ali Várias coisas legais Então fiquem... Fiquem... Não Gente, eu tô bem ruim em português É por causa do aparelho Então fiquem atentos aí no canal É isso Um beijão a todos E fui Até o próximo vídeo Um beijão